PVC, vamos começar falando desse Palmeiras com o Dudu. Será que teremos o Dudu recuperado? Como é que está a situação física dele? Semana que vem, gente, já tem oitavas de final de Libertadores e de Sul-Americano. O Palmeiras visita o Deportivo Pereira na quarta-feira, às nove e meia da noite. Com o Dudu ou sem o Dudu, PVC? Eu acho que com o Dudu, mas o que está claro é que ele tem uma lesão crônica na panturrilha. Quando começou o processo da saída do Dudu do time, logo depois das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo, a primeira coisa é que alguém ali levantou uma suspeita. Ah, será que está tudo bem com o Dudu e o Abel? Porque o Dudu não gosta de sair nunca e o Abel tem tirado ele sempre. Não, não tem nada de problema com o Dudu e o Abel. Está tudo bem entre os dois. O que não está bem é com a panturrilha do Dudu. Ele tem uma lesão... A panturrilha é uma lesão difícil de tratar, é difícil de cuidar, é muita musculatura, então você tem um problema. Se você tem um problema muscular ali, é duro de fazer o tratamento. O Dudu fez um processo longo, forte, severo, de fisioterapia, para ficar pronto para os jogos contra o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Libertadores, e foi retirado depois de novo. Por quê? Porque a lesão incomoda. Então, a tendência é que ele não jogue contra o Cuiabá, como não jogou segunda-feira contra o Cruzeiro, para que viaje para a Colômbia em frente ao Deportivo Pereira no primeiro jogo das quartas de final. Mas quanto vai estar bom, 100%, o processo de recuperação do Dudu? Vai estar melhor do que nas oitavas contra o Atlético Mineiro, mas não vai estar 100%. Ele tem uma lesão que tem incomodado há bastante tempo, e panturrilha é uma lesão difícil de tratar. Então, o que parece é que o Dudu vai ter um processo mais longo de recuperação, com intervalos para jogos muito importantes, como os jogos das quartas da Libertadores. E esse é fundamental, né, Lavieri? É fundamental, mas assim, correndo o risco aqui de virar meme e tudo mais, eu acho que o Palmeiras é bem favorito contra o Pereira. Dependendo da situação do Dudu, isso é opinião minha, eu sei que o Abel não vai fazer isso nunca, o Abel vai pôr força máxima, se o Dudu tiver 70%, vai pôr. Mas eu olhando de fora e vendo que o Dudu não está 100%, contra o Pereira, eu arriscaria começar com o Dudu no banco, para ver se dá para preservar o Dudu. O Pereira eliminou o Del Valle, mas a gente sabe que, assim, não vai ter muitas condições de oferecer grandes riscos ao Palmeiras, se o Palmeiras estiver num dia ali que joga 60% do que o Palmeiras pode jogar. Eu acho que o Pereira provavelmente é o pior time dessas quartas de final, tem o Bolívar também que está surpreendendo, mas tem altitude e tudo. O Pereira não tem nem altitude para jogar a seu favor, né? Então é isso, assim, as informações para ver se é exatamente também o que eu ouvi, ele está com essa lesão na panturrilha, inclusive teve que fazer pulsão e tudo mais. Contra o Galo estava nítido que ele não tinha o arranque dele natural, né? Que ele, em algumas bolas, ele não conseguia dar aquele tapa para frente, que a gente olha e fala, ih, já era. Tinha uma época que o Dudu pegava a bola, uma, duas pedaladas, um tapa e falava, já era. Agora o Zagueira não pega mais. E contra o Galo ele não estava conseguindo. Agora, a minha impressão é que contra o Pereira poderia poupar, para ver se o Dudu, de repente, fica 100% mesmo, para conseguir de vez, se livrar de vez dessas dores na panturrilha que já estão incomodando o jogador por um tempo, né? E mesmo antes dessas dores, o ano do Dudu já não era dos melhores, né? Ele fez uma bela final de Paulistão, mas depois disso ele jogou pouco, né? Ele tem três gols no ano todo, então é pouco para o que o Dudu já fez, e pelo que o Dudu tem feito desde 2015, com a camisa do Palmeiras, né, Azar? É verdade, é um cara que tem sido... Foi o cara da virada da chave do Palmeiras, dessa nova fase, que já dura bastante tempo, né? Nem fase, não dá para chamar de fase, mas o que o Palmeiras tem conquistado desde 2015, naquela virada de chave, melhor dizendo. Nessa temporada, se os números que eu tenho aqui estão corretos, 40 jogos, três gols e seis assistências do Dudu. 31 anos o Dudu ainda tem bastante lenha para queimar pela frente na sua carreira. E está de Neymar. Pois é, é verdade, né? É verdade, os dois são de 92, eu não tinha me ligado nisso, é verdade. Os dois de 1992, Dudu e Neymar, o último jogo do Dudu, portanto, foi exatamente no duelo com o Atlético Mineiro pela Libertadores. Aqui no nosso chat, a enquete já está aberta, e eu vou abrir os trabalhos do assunto Seleção Brasileira e Neymar, para a gente entrar a fundo nisso, porque lembrando, daqui a pouquinho, início da tarde, temos a primeira convocação, A Lista de Diniz. Podia ser um nome de série, um nome de filme? A Lista de Diniz. É tão esperada a Lista de Diniz. Aqui no nosso chat já vejo várias opiniões, a enquete está aberta. Neymar, deve ser convocado pela Seleção Brasileira? Não. Cerca de 60% dos votos? Sim, 40%. Talvez até esteja um pouco ambígua a pergunta, o deve, se você acha que ele vai ser convocado, ou o deve, se você convocaria, né? De repente, você pode estar respondendo por diferentes perspectivas. Mas seja como for a parcial nesse momento, com mais de 100 votos, está 60 a 40 para o não. Wesley está por aqui, Fabrício mandando mensagens, o Eric, o Anderson Fernandes. O Francisco está dizendo, bom dia, PVC, sou seu fã. Para mim, você é o melhor comentarista do país, pois comenta sem clubismo. Muito obrigado. É o que eu espero que aconteça com o mundo, que não sejamos clubistas. Tomara que a gente consiga isso a médio e longo prazo. Cada vez mais difícil. Caraca! Olha! Falamos junto, mano. Vamos trocar de corpo aqui, hein, Azan? Que isso? Estamos de azul, falamos de... O negócio está na sintonia aqui. Hoje eu estou aqui, de Nápoles. Ah, você está de italiano. Italiano. Estamos europeus aqui na live, porque é PVC diretamente de Portugal, o Danilo Aviar de Nápoles, da Itália.